Fala galera, bom dia! Olha quem tá aí com nós hoje aí, ó. E aí, rapaziada? Vamos que vamos, hein? Vamos fazer uma bagunça hoje aí, hein? Olha lá, Bruna, ela tá com cara de sono, já acorda. Olha pra vocês verem como é que tá a represa hoje, hein? Olha lá. Olha, lisinho, hein? Tá batendo peixe ali já, naquele cantinho ali que vocês estão vendo ali, ó. E o barquinho já tá na água, já. Vambora que hoje o dia promete, hein? Vamos que vamos! E o barquinho? Olha! Olha lá, pegou. Opa, merda, velho. Ele tá pegando na parada, mano. Tem que ir mais devagarzinho. Stick, mano. Pegar um stickzinho. Ele pegou, tipo, trabalhando igual stick, mano. Parou, afundou um pouquinho e bateu, mano. Chamadinho, né? Tá tudo branco. Tá tudo branco. Tá. Vamos lá, tá. Caralho, hoje eu tô foda, hein? O dia tá com o Rafael, hoje. Tá feia coisa, hein? Eles não acordaram ainda. Estão dormindo ainda. Ou eu que não acordei ainda, né? Acho que é mais fácil, né? Eu que não acordei ainda. Vou encostar mais perto lá. Vou encostar uma zaninha, porque eu já dei dois sinais na lista da Rafael. Boa! Zaninha do tio Nelson. Aí pegou, aí pegou. Mais devagarzinho, um pouquinho. Caralho, mano. Já cedo, já, mano. Falei pra você, né? Que eu vi ele ali, né? Deu tchau pra mim, cara. Falei se vocês não acreditarem. Tá já cedo, cabeleira, mano. É que essa linha aqui, ela tá fofa, tá ligado? Nunca pesquei com ela. Preciso soltar, enrolar. Ó, a minha aguinha aqui, hein? Se bem que ele subiu na superfície, né? Bateu na em cima. Ai, tá chamando, hein, mano? Agora sim, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Estão mais ali, olha. Estão mais ali naquele... Vou dar uma virada aqui, peraí. Olha lá onde é o bojo aí. Quase que ele veio na isca aqui, sem arremessar, quase pegou no azarinha. Peixe, 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 peixe. Peixe, 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 peixe. Amém. Amém. Ô caralho. Matar na paulada. Pegar na paulada o peixe. Tchau. 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 É, rapaziada, tá ruim de peixe, hein? Agora, o Anderson falou pra gente ir embora, né, Anderson? Vamos embora agora? Vamos embora de helicóptero, aí depois do almoço a gente volta aí, vê se vai melhorar. Tá muito movimentado hoje a água aí, ó. É, o motorista dele já chegou, já, né? Já tá esperando aí, ó. Vamos embora, né? Vamos, daqui a pouco a gente volta aí, galera. É, daqui a pouco a gente volta a pescar um pouquinho. Beleza? Vamos aí, rapaziada. Agora nós vamos almoçar lá, né? Vamos almoçar? Vamos. Beleza. Vamos pegar o helicóptero lá e vamos embora. Valeu, galera. Aí, galera, voltamos do almoço, já estacionamos aqui, ó, o Anderson. Chegamos de novo aí, fomos de volta. E aí, Bruno? Vamos aí, né? Vamos que vamos, não? Segundo tempo aí. Aí, ó. Chegou aqui, já voltamos do almoço. Show de bola. Depois eu deixo, eu dou uma voltinha aí. Você deixa? Fica tranquilo, eu vou ensinar você a andar de helicóptero. Da hora, hein? Vamos lá? Show, hein? É, moçada. Segundo round, hein? Vamos que vamos. Agora nós vamos ter que tirar o dedão, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ó, do brezão, ó. Ó, olha lá. Olha, escapou o meu. Não, tá aqui ainda. É tão pequeno que eu nem sei se escapou, não. Olha lá. Ó, do brezão. Aqui nem pega mesmo. Só 60 up. Só 60 up, ó. Ó o tamanho. Aqui nós não pegamos a miudeza, não, mano. Só... Só lapa. Só lapa. Só lapa. Ai... Esse já dá medida, já, hein? Já dá, já está. Já está de pão e pão. Viu que era de pão. Vai lá de novo, velho. E aí 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 e ela bateu de novo menina deixa eu puxar o barco e aí E aí E aí E aí E aí e pega mesmo Oi rapaz e eu peguei 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 Nossa senhora só cardume de 60 up aqui em mano E aí E aí E aí e que nem pega mesmo que não é não dá a cheia aí eu peguei ah uu rapaz ó que nem pega mesmo o tamanho do baita ó Nossa senhora oi já foi embora Ua Ah não, você vai ficar aí Que agora eu achei o ponto aqui Achei o ponto aqui, agora você vai ficar aí Olha lá, bateu de novo Quando eu acho o cardominho Pode ser ir lá nadando Desenroscar na cara, nem saber Ai, peguei Uhul Uhul Ó, filmando pra galera, hein Aí galera, tá achando que aqui Ó Tamanho do monstro Joga pra trás aqui pra não vortar de novo Não vortar ao menos Onde que tá, ó Caralho, você conseguiu fazer uma proeza Vai caçar tatu, caralho Tá gravando aqui, olha lá, Bruno de Roscola Primeira vez, olha lá Primeira vez, olha aí, olha Aí peguei outro Uhul Não, agora, rapaz, agora é toco Achei que era maiorzinho Isso, vai jogar Ai, peguei Nossa, é bom Nossa, peguei Uhul É bom, hein Ó Tá filmando Segura, baita Segura, baita Segura, menino Ó, baita, ó Canta, moriretinho Uhul Tá batendo fundo, velho Olha, ó, ó Nossa, ó, escapou Putz, mano Você gritou demais Escapou Nossa, abriu a garateia, velho Abriu a garateia, mano Abri a garateia Nossa, mas tá bom, hein, galera Ó Deu pra cantar o molinetinho Tá bom, mano Eu acho que é ingosto Deu pra cantar o molinetinho Tá bom, hein Olha, que show Abriu a garateia, mano Tô achando que tá ingosto Aí Spinnerzinho Não deu conta, galera Ó, abriu a garateia, velho Nossa, e era bom, hein E era bom, mano Vamos ver se nós pegamos outro Vamos ver se nós pegamos outro, galera Filmando, hein O molinetinho encantou agora, hein Aí é bonito, hein Caramba, aí era bom, hein, mano É que esse spinnerzinho é difícil tirar peixe grande, cara Peixe bom, ele já Colocar o mais forte, né Mas o duro que às vezes Daí não anda direito, cara Os pontinhos aqui prometem, hein Prometem a bagaça aqui Caramba, aí é É que os caras não tem jeito Igual nós, né, mano Mas é guia de peixe De helicóptero É só falar com nós aqui Que não é pressa o nosso Nossa, que catada bonita, hein, mano É gostoso Eu tô achando que era a tilápia, cara Você viu que não subiu? Que se fosse tu com uma aranha Ele sobe pra pular, cara Eu tô achando que era a tilápia, mano Tá achando que era um cavalo na tilápia, viu Nossa, e vai entrar mais aqui Você vai ver Puta judiação, cara Não, quer contratar a guia Contrata a nós Contrata a nós aqui, ó E vai de helicóptero e tudo Helicóptero Ô, louco, o que é isso? Tô em rosco, né? Cara, era grande, mano Não acredito, mano Putz, cara Não acredito que eu perdi, mano Ah, faz parte, né Pescaria assim mesmo Ah, mas deu pra brigar Ah, pelo menos Deu pra mostrar o muletinho Tomando ali, onde tá Pra cá Ah, tá aqui, ó O papo pegou na linha Vai quebrar a ponta, vai Quebra o galinho Peraí Peraí Já peguei os pares Tukunaré com ele, mano Oi Oi Essa aí Já peguei Tukunaré com ele Oi Esse skin top, hein O que você falou, Bruno? Nossa, era bitelo, cara Se fosse Tukunaré Se for Tukunaré Que bateu Era bitelão mesmo Ah, mas aquela hora de manhã Bateu uns Monstringos aqui, né? Nossa, nessa varinha ainda Nossa, nessa varinha Vai cantar ainda, né? Spinnerzinho também É coringa, né? Negócio Pega qualquer coisa, né? É, o duro aqui é isso aí É riscar Isso é bom, mas o lugar não é profício Aqui tem muito enrosco, né? Você tá na zarinha? Bruno Shed Ah, já muda na hora, né? Aí, galera Aqui tem que pegar mesmo, mano Olha, o cepão Ó Tá na mão Ih Ó, que cepo, mano Top, hein? Ó Top, mano Olha, que da hora, velho Caraca, mano Eu acho que eu tenho aqui, cara Eu não sei se eu... Cadê o alicatinho Dando um jeitinho Ah, isso pegou no canivetinho Por isso que não escapou, ó Falei que não ia pegar aqui ainda Aí, galera Ó Olha, que bonitão Olha, que bonitão Olha, que bonito, cara Foi? Aí, galera Vai pra vida, hein? Tem que soltar o bichinho Pra não é preservar Pra ter sempre aí, ó Olha lá Vamos embora Vamos embora Olha, que coisa linda É só quem pesca Que louco, né, mano Que louco, né, mano Olha lá Vai decolar o bagulho, mano Olha lá Tô indo embora Sem nós, pô Vai decolar, mano Ô, espera a noite Tá chegando Opa Já tô esquentando Pra não ir embora Chegamos Chegamos já Vai decolar, hein Da hora, né, mano Legal, né Deve ser decolado Aquele que tá Aquele que não tá Aquele que não tá Aquele que não tá Aquele que não tá É A multa, hein Nos radar também Imóvel, né Tá filmando Tá filmando Olha lá Olha lá Olha, os caras Tão indo embora Sem nós, pô Continua filmando Aqui, ó Que eu vou Escolhar o motor Olha que legal, né Deve ser muito legal Tá bagulho, balança, hein, véi A lar vai subir Nossa, que um balanço De medo Nossa, que medo Nossa, que medo Que louco, né Que louco, né, mano Da hora, né Cara, tem, né O que que faz da vida? Engenharia civil Você sabe o nome? É Vai dar um Oi? Renato Você é doido, mano Olha, sai lá Que louco, mano Nossa É, galera Fim de pescaria, hein Chega Chega por hoje Já o solzão Já tá baixando lá O dia inteiro aí De pescaria Deu pra mostrar Uns peixinhos aí Foi top, hein A água tá um pouco mexida aí Muita lancha Muito jet ski Aí Demorou pra encontrar o peixe, cara Mas graças a Deus Deu pra mostrar pra vocês aí Uns bonitos tucunaré aí Show de bola Não se esqueça De inscrever no canal Do nosso amigo No meu Isso aí Tá? Pescaria 2 E Anderson Lucas E Anderson Lucas, hein, maluco Escreve aí, galera Deixa o seu like, hein, beleza? E tem pescaria boa pra vocês aí pela frente, hein Tá chegando, hein Show de bola Valeu, galera Abraço, até mais Tchau, tchau 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 Tchau